Há um ano atrás, meu perfil do Instagram tinha cerca de 2.500 seguidores, e agora nós já somos mais de 475 mil. Nesse vídeo aqui, eu vou te contar exatamente quais foram as estratégias que eu utilizei para crescer o meu perfil, para que você possa crescer o seu também, direto ao ponto, sem enrolação e de forma transparente. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Começando do zero. Uma das maiores dificuldades de quem está começando do absoluto zero, ou então de quem já tem um perfil, mas que está parado há muito tempo, é que essa pessoa não sabe exatamente o que fazer e o que vai dar certo no seu perfil. Inclusive, um dos meus maiores erros foi ter passado muito tempo achando que eu sabia de alguma coisa, que eu era o originalzão, que eu era o criativão, enquanto na verdade eu não sabia era porra nenhuma. E aí, a primeira parte para que você consiga reativar esse perfil parado, ou então para que você comece a ganhar os seus primeiros seguidores, é desconstruir esse seu ego e entender que já tem muita gente fazendo a coisa acontecer, tendo sucesso, criando vídeos virais. E aí, você que está começando do absoluto zero, precisa se basear no que já está funcionando. E aí, o que eu quero dizer aqui, é que você não vai copiar ninguém, mas você vai estudar o que já está funcionando no segmento onde você quer criar conteúdo. Ou seja, eu falo muito sobre tecnologia, falo sobre smartphones, celulares, tablets, computadores, enfim. Então, se eu fosse começar hoje em dia um perfil do absoluto zero, eu não ia simplesmente tirar ideias da minha cabeça sobre o que poderia vir a dar certo. É muito importante que eu fizesse uma curadoria do que já está funcionando. E olha, aqui entra uma dica de mestre para vocês. As melhores plataformas para você fazer esse tipo de busca seriam o YouTube e o TikTok. O Instagram não é uma boa plataforma de buscas, tudo bem? Mas como o foco aqui é perfil do Instagram, é vídeo curto, digamos assim, eu vou falar sobre o TikTok. Pois é, você vai usar o TikTok para crescer o perfil no Instagram. Mesmo que você não queira criar conteúdo para o TikTok, está tudo bem. Só se concentra na explicação que isso aqui vai ser útil lá para o Instagram. Abre o TikTok e clica na barra de buscas lá no topo da tela. Aí, você vai digitar uma palavra-chave do seu segmento. Vou dar aqui o meu exemplo de novo, tá bom? Vou digitar lá celular ou smartphone, ou então iPhone 15 Pro, que é um telefone bem atual. E aí, nessa busca, eu vou clicar lá nos três pontinhos de novo no topo da tela e vou fazer uma filtragem aqui pela contagem de curtidas nos últimos três meses. Automaticamente, o próprio TikTok vai me mostrar todos os vídeos que estão performando muito bem ao longo desse período de tempo. Ou seja, aqui eu tenho basicamente a plataforma me mostrando o que fazer para também conseguir ter um bom alcance. Se você se basear no contexto desses vídeos, ou seja, no assunto desses vídeos, é muito provável de que você também consiga muita visibilidade, porque esses são temas relevantes que as pessoas estão procurando saber a respeito. Entende? Você, dessa forma, vai sair de um ponto onde você não tinha ideia do que produzir de conteúdo para conseguir visualizações e passa já a ter uma clara noção de quais são os conteúdos que vão performar bem por conta do contexto, por conta do tema dos vídeos. Use e abuse dos vídeos curtos. Antes da gente continuar, galera, é muito importante que vocês entendam de que, hoje em dia, os conteúdos que conseguem alcançar um número maior de pessoas e que vão ter o potencial de te trazer mais seguidores são os vídeos curtos, os Reels, os TikToks, os Shorts, os Kawais, enfim. É esse formato de conteúdo que vai ter o maior potencial para inflar o seu perfil com uma audiência nova, fresquinha e interessada pelos conteúdos que você vai criar. É por isso que esse tutorial vai se concentrar daqui para frente em te ensinar a como criar esses vídeos curtos, que vão trazer um grande fluxo de pessoas para o seu perfil. Stories continuam sendo importantes, lives, posts, carrosséis, enfim. Tudo isso é relevante, mas nenhum conteúdo tem um potencial tão grande de viralização quanto os vídeos curtos, tudo bem? Tendo isso em mente, vamos ao que interessa. Roteiro do vídeo viral. Muito bem, então você já sabe quais conteúdos você vai começar a criar para o seu perfil. Aqueles que você descobriu que já estão funcionando de acordo com as suas buscas lá do TikTok. Lembra dessa dica? Então, agora é o seguinte, galera. Todos os seus vídeos precisam ter uma estrutura, digamos, um roteirinho que vai fazer com que as pessoas comecem a assistir o seu vídeo parando de rolar ali o feed dos vídeos curtos, assistam ele o máximo de tempo possível e depois sejam convertidas em seguidores. E a estrutura aqui vai ser bem simples. Presta atenção. A primeira parte do seu vídeo, talvez a mais importante de todas, talvez seja a sua chamada, o seu gancho, ou seja, os primeiros segundos do seu vídeo. Porque são esses pequenos segundos logo no início que vão fazer as pessoas pararem de rolar o feed e prestarem atenção no que você tem para falar. Tudo bem? E aí, o que você vai fazer no início dos seus vídeos para fazer com que as pessoas parem de rolar o feed? Bom, você vai mostrar ou falar alguma coisa que seja muito impactante. Você pode, inclusive, no início do seu vídeo, falar alguma coisa que desperte muita curiosidade ou até mesmo ser um pouco sensacionalista, digamos assim, nesses primeiros segundos porque as pessoas precisam realmente serem impactadas. Tudo bem? Você pode usar elementos visuais, botar alguma imagem ou então um texto na sua tela, alguma imagem por trás de você, caso você esteja aparecendo no seu vídeo. Enfim, isso é muito importante. Se vocês forem reparar, todos os vídeos que são virais dentro das redes sociais têm essa característica única. Eles já começam com algo muito forte, alguma coisa muito importante acontecendo. Porque as plataformas disputam por atenção. Essa é a verdade. Então, com mais atenção você consegue reter logo no início do seu vídeo, mais esse vídeo tende a ganhar visibilidade. Então, leve isso em consideração, tá bom? Comece o seu vídeo já de forma impactante. Não enrola no início do vídeo. Não comece a se apresentar, falar oi, pessoal. Não, esquece isso. Isso aqui é coisa do passado. Para vídeo curto, você já tem que começar com a informação. Você tem que começar já com a paulada logo de início, beleza? A segunda etapa aqui desse roteiro viral é que você consiga segurar a pessoa o máximo de tempo no seu vídeo. E para fazer isso aqui, você pode usar estratégias de edição de vídeo, botar transições, elementos visuais, legendas na tela, geralmente prendem bastante a atenção das pessoas. A única coisa que você não pode fazer é ficar enrolando. Não enrole em vídeos curtos. Vá direto ao ponto. Não importa se o seu vídeo vai no final das contas ter 15, 30, 40 segundos. Não se importa com isso logo de cara. Se concentra em entregar a mensagem. Tenha, prepara ali o que você vai falar de antemão para que o seu vídeo seja dinâmico, rápido, direto ao ponto. Porque o quão mais você mantiver as pessoas ali no seu vídeo, mais as plataformas entendem de que o seu vídeo é bom e vai distribuir também. Vão distribuir esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas. Bom, e a terceira etapa, digamos assim, para que você consiga no final das contas transformar essas pessoas que te assistiram em seguidoras é uma chamada para ação. O famoso CTA, call to action. Galera, olha, muita gente subestima essa chamada para ação. Que é basicamente você pedir para a pessoa te seguir. Só que você vai pedir que a pessoa te siga em troca de alguma coisa. Ou seja, me siga para todos os dias você descobrir algo novo sobre o seu telefone. Era algo que eu sempre falava nos meus vídeos. Ou então me siga para sempre se manter informado. Dá uma razão para essa pessoa te seguir. E por que essa chamada é muito importante? Galera, porque uma porcentagem das pessoas que ouviram essa chamada vai lembrar de te seguir. Enquanto se você não dá essa chamada, é muito possivelmente assim. O seu vídeo vai acabar, a pessoa vai passar o seu vídeo, vai para outro vídeo e pode até ter curtido ele. Mas não vai se lembrar de deixar ali um like, ou de se inscrever, ou de te seguir, entendeu? No seu perfil. Então você acaba deixando muita gente ir embora, mesmo que essa pessoa tenha curtido o seu conteúdo. Eu sei que parece besteira, mas não é. Simplesmente dê o comando para a pessoa te seguir. Eu, como mais uma vez, eu sempre falava para as pessoas me seguirem, porque todos os dias elas iam aprender algo novo sobre o seu smartphone. Porque todos os dias elas iam descobrir algo que elas não conheciam. Enfim, alguma coisa que faça as pessoas quererem te acompanhar todos os dias. Frequência de postagem. Bom, uma outra dúvida muito grande das pessoas é Ah, Gabriel, quantas vezes eu preciso publicar por semana para fazer o meu perfil crescer? E olha, hoje em dia já é bem fácil de responder esse tipo de pergunta. E a resposta é a seguinte. O quão mais você postar, mais rápido você vai crescer. Com uma exceção. Galera, hoje em dia nós estamos disputando a atenção das pessoas todo santo dia dentro das plataformas, das redes sociais, do YouTube. Enfim, e é claro que se você postar um único vídeo por semana, essas pessoas possivelmente nem vão lembrar de você. O seu objetivo como criador de conteúdo deve ser entrar na rotina das pessoas, entrar na vida das pessoas. Porque tendo essa atenção, é dessa forma que o dinheiro começa a aparecer. Seja por publicidades, por venda de algum produto, por indicação de algum produto, enfim. Então, quão mais você publicar, mais você começa a entrar na rotina das pessoas. E tem gente aí que é bem radical, diz que tem que postar cinco vídeos por dia. Eu não sou muito desse time não, mas eu acho que sim. Você talvez precise publicar todos os dias para que você seja uma pessoa presente, um criador presente na rotina das pessoas. Nos meus momentos, assim, de produção mais intensa, eu cheguei a postar dois, três, quatro vídeos por dia. Hoje em dia, eu estou fazendo isso de forma um pouco mais perene, porque eu estou dividindo muito a minha atenção entre os vídeos curtos, entre os vídeos longos, e eu já consegui crescer bastante o meu perfil. Mas, olha, de início, eu diria que o quão mais você produzir, mais você consegue alcançar esse objetivo de crescimento rápido, e mais você aprende com os seus próprios erros. Porque se você está fazendo muito vídeo todos os dias, você consegue identificar muito rapidamente se aquilo ali está dando certo ou não. Olha, prestem atenção. Se você está postando vídeo todo santo dia e eles não pegam nem 100 views, está errado. Para, reanalisa, veja o que está acontecendo. Será que você está seguindo mais ou menos os conteúdos que já estão funcionando, tal como eu sugeri? Revisa o seu roteiro, vê se a sua chamada realmente está fazendo as pessoas pararem para assistir. Você consegue ver os gráficos de retenção dos seus vídeos dentro dos insights do Instagram. Então, analisa isso com calma e vê onde você está errando, tá bom? Não é normal você ficar publicando todo santo dia e os seus vídeos não pegarem nenhuma atração. Combinado? Diferente do que as pessoas imaginam. E aí, a exceção à regra de publicar muito conteúdo, tal como eu falei, é justamente isso. Se você começa a publicar muito conteúdo e a qualidade do seu conteúdo começa a cair. Se você começa a perder muita qualidade em troca do volume, aí não vale a pena. Reduz o volume para você conseguir manter a qualidade do seu vídeo, até que você se acostume a produzir nesse mesmo nível de qualidade com mais facilidade e aí você volta a aumentar o seu volume. O objetivo é que você consiga publicar todos os dias com uma qualidade alta, até chegar a um ponto no qual o seu próprio perfil vai demandar de você que você tenha aí uma pessoa, digamos, te ajudando na edição para que você consiga produzir ainda mais. Afinal de contas, em um determinado ponto, o seu perfil se torna um negócio, como o meu se tornou também. Se torna uma empresa, entendeu? O quão mais vocês publicarem, principalmente nas redes sociais, YouTube é um caso à parte, mas quão mais vocês publicarem nas redes sociais, mais vocês vão ter resultados e mais rápido eles virão. O negócio é o seguinte, galera, se vocês seguirem exatamente esse passo a passo que eu acabei de mostrar para vocês, é impossível que vocês não ganhem seguidores. Simples assim. Esse tutorial mostra como agradar uma audiência e como agradar a plataforma. Então, se você seguir ele, não tem como você não ganhar seguidores. É simples desse jeito. Tudo bem? Agora, caso você queira dar um passo além e melhorar ainda mais os seus resultados, potencializar os seguidores que você ganha, potencializar o seu engajamento, ou até mesmo vender através do seu perfil no Instagram para que você transforme ele na sua principal fonte de renda e consiga viver do seu Instagram, a minha recomendação de hoje é para que você conheça o Vivendo de Instagram. Galera, é um treinamento super completo do nosso amigo Peter que vai fazer você aprender do zero ao avançado como transformar o Instagram no seu negócio. Tudo bem? Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Por hoje, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.